Vida mudou, lancei um torpedão Vou cortar de giro e chamar sua atenção Quando eu te vejo na favela Quando eu te vejo na favela É que a minha magrela virou um canhão Dois escape de fundo e faz mó barulhão Chama a atenção das mãozela Que a sua do lado se interessa Vida mudou, lancei um torpedão Vou cortar de giro e chamar sua atenção Quando eu te vejo na favela Quando eu te vejo na favela É que a minha magrela virou um canhão Dois escape de fundo e faz mó barulhão Chama a atenção das mãozela E as do outro lado se interessa Mas nas antigas não dava atenção Só porque eu não tinha uma condição Mas tive em fé então releva O que passou foi já era Mas nas antigas não dava atenção Só porque eu não tinha uma condição Mas tive em fé então releva O que passou foi já era Mas tive em fé então releva Mas tive em fé então releva Diretamente é Restor de Slava e Fuck Vida mudou, lancei um torpedão Vou cortar de giro e chamar sua atenção Quando eu te vejo na favela 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 É que a minha magrela virou um canhão Dois escape de fundo e faz mó barulhão Chama a atenção das mãozela Se a sua do lado se interessa Vida mudou, lancei um torpedão Vou cortar de giro e chamar sua atenção Quando eu te vejo na favela, quando eu te vejo na favela É que a minha magrela virou um canhão, dois escapes de fundo e faz mó barulhão Chama a atenção das donzelas e as do outro lado se interessam Mas nas antigas não dava atenção, só porque eu não tinha uma condição Mas tive em fé, então releva, o que passou foi já era Mas nas antigas não dava atenção, só porque eu não tinha uma condição Mas tive em fé, então releva, o que passou foi já era Mas tive em fé, então releva Olha a marca no beat, só e venda Mas tive em fé, então releva Tira tomente, esto is love, fuck